Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês a maneira como eu torro o meu amendoense. Eu arrumo ele aqui na minha assadeira, deixo ele bem espalhado. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Eu vou levar ele aqui no forno por 15 minutos. Aqui já se passou 15 minutos, olha como está o amendoim. Ele está torrado, mas mesmo assim eu vou desligar o fogo do forno, vou fechar ele aqui dentro do forno, vou deixar mais 10 minutos e ficou assim. Agora vou mostrar para vocês como ficou. Ficou bem torradinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. E para tirar essa pelinha que tem no amendoim, é só massagear ele igual lavar feijão, dessa maneira. E depois é só levar ele e abanar ele aqui para cima contra o vento e essas películas voam toda para fora. Observa só como é prático. Aqui eu estou usando o ventilador. Olha como elas ficaram bem separadas. Assim ficou o nosso amendoim. Até o próximo vídeo.